Nove Horas da Manhã Tira-te o cheiro, desce por mim e sai Mais um dia de verão, de calor, abraça, dor Convido a olhar, convido a sonhar e a pensar no amor E eu aqui sentado neste panado à beira-mar Recordo a noite passada e os beijos ao luar Os leios de sol queimam o teu corpo sem gelo E a água do mar refresca o teu corpo tão melo Envolvido iria sonhar Dei por mim à beira-mar abraçando O teu corpo ardente ao fim de um dia e ainda quente Mais um dia de verão, de calor, abraça, dor Um convite para olhar, um convite para sonhar e para pensar no amor E eu aqui sentado, espenado a atirar O teu corpo descendo nas ondas do mar Os leios de sol queimam o teu corpo sem gelo E a água do mar refresca o teu corpo tão melo Os leios de sol queimam o teu corpo sem gelo E a água do mar refresca o teu corpo tão melo Yeah